Eu pensei que fosse mais Esquecer aquele amor Mas quando tu veio a saudade Foi demais, oh minha Mas quando tu veio a saudade Foi demais, oh minha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A razão que sai vencer Quase sempre tem a ser A razão que sai vencer Quase sempre tem a ser A razão que sai vencer É a luz da espiritual A razão que sai vencer 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hey! Hey!